Fala galera, tranquilo beleza? Miguel falando aqui. Galera nesse vídeo de hoje a gente vai conversar e eu vou mostrar para vocês um processador que eu adquiri no Aliexpress alguns tempos atrás, na verdade já estava comigo aqui há bastante tempo e dessa vez que eu consegui um tempo para enfim pegar e testar ele e mostrar para vocês os benefícios do Xeon E3 1270 V2. E esse processador aqui que eu tenho em minhas mãos ó, piquituxo, é um Xeon, mais uma vez um Xeon aqui para a gente ver, que é compatível com o soquete LGA1155, que é o mesmo soquete utilizado na segunda e terceira geração de processadores Intel, lá por 1.3 de segunda ou terceira geração, ou 5 ou 7 de segunda ou terceira geração, ou Pentium também, diferente né? A parada aqui é compatível com o soquete LGA1155. Nativamente não é um processador que talvez vocês vão encontrar como compatível nessas placas mãe aí, seja qual for o chipset dela, H61, B75, P98, Z97, etc. É um processador destinado a trabalho com servidores, mas que é sim compatível em placas mãe de soquete LGA1155. E o mais bacana é que ele tem 4 núcleos e 8 threads, esse modelo em específico aqui tem um clock base de 3.5 GHz, essa versão aqui. Existem as versões 1230 V2, tem a versão 1240 V2, que tem um clockzinho base um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim tem 4 núcleos e 8 threads. Esse processador aqui é muito semelhante a um processador mais atual, o Ryzen 5 1400. A pontuação dele é muito semelhante também, até mesmo o IPC é semelhante, tirando pelo fato que a gente não consegue fazer o overclock aqui. Mas assim, qual que é o intuito do vídeo de hoje? É a gente ver como no investimento desse aqui, que no caso desse processador aqui, eu paguei 303 reais alguns tempos atrás, como vocês podem ver no print aí. E hoje, no dia que eu tô gravando, 29 de janeiro de 2020, tá custando uns 310 reais. Subiu um pouquinho o preço, mas a questão é que, pro cara que tem o PC da plataforma LGA155, e aí vocês devem se lembrar desse PC aqui que eu adquiri esses dias aqui, por 550 reais. Ele tava com aquele problema na GPU, que deu pra gente resolver, e ele tem uma placa-mãe LGA155. E o que que eu vou fazer agora? Creu, o zion nele. Nada a ver. E justamente, a gente vai ver o quanto que esse zion aqui vai trazer de melhora nesse sistema aqui, nos games. A gente vai fazer um comparativo de FPS, desse zion aqui, pra 1.3, 3240, que eu tenho aqui nessa máquina, que foi o processador que veio aqui com esse PC. Ou seja, o meu investimento vai ser bem baixo pra mim continuar com o meu hardware aqui, mas ainda assim ter mais desempenho. Concorda comigo? Olha só, se eu pegar esse 3 que eu tenho aqui, eu vou passar ele pra frente, vou anunciar no Mercado Livre, revender, beleza. Vou colocar ele num preço de 100 reais, que tá um ótimo preço, por um i3zinho desse aí, em comparação com outros anúncios do Mercado Livre, vai tá muito mais barato. Esse aqui eu investi 303 reais, já bato o 100 que eu vendi o i3, e no final eu gasto 200 reais, pra passar de um CPU dual-core com 4 threads, para um quad-core com 8 threads. E ainda vou te dizer pra não comprarzinho, porque é uma bomba, você sabe até quando vai durar. Eu estou sentindo uma treta! É, 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 cara. Então galera, é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Se curtir a ideia, se gostar aí do desempenhozinho, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a comunidade de me dar uma informática, me dá uma força tremenda, cara. Se inscreve aí, dá essa força aí. Então é isso aí, vamos lá! Z1 instalado no PCzão, essa parte térmica que eu utilizei, tá, chinesa, mais simplesinha. Miguel, fez atualização de BIOS? Não, não fiz. Qual o placamento que eu estou usando, Miguel? GIGABYTE GA-H61MS1. Primeira vez que eu vou estar ligando junto com vocês aqui, tá? Começou a rodopear o FAN. Vamos ver se a gente vai ter vídeo. Olha, estou agora, Windows iniciado, corretamente. Está ali rodopeando, tudo certo. Vamos ver aqui as configurações dentro do Windows. Se a gente consegue ver aqui o Z1zão aqui, as configurações, propriedades aqui. Olha aí, Intel Z1 CPU E3 1270 V2, 3.5 GHz, com frequência Turbo, 3.9 GHz. Minha quantidade de memória RAM instalada, são 8 GB DDR3, 2 x 4 GB. E beleza, reconheceu sem nenhum problema. Então agora eu vou fazer o quê? Vou gravar aqui os benchmarks, fazer os comparativos, porque eu já gravei todos os testes com o E3. Já registrei tudo, vou fazer os testes aqui com o Xeon. E logo mais eu vou voltar com os gráficos e comparativos, para a gente ver o benefício, o tanto de desempenho que eu consegui aumentar nessa minha configuração, nessa plataforma LGA1155. Assim como vocês vão poder também ter esse app na plataforma LGA1155 de vocês. Muito bem, galera, testes concluídos. Vamos lá para os comparativos então da nossa situação. Lembrando que as configurações, o PC, Gamer Barato, que eu tinha comprado, ele tinha 8 GB de RAM da E3, de 1333 MHz, quantidade de RAM. A placa de vídeo é uma RX 550, de 2 GB de VRAM. Ou seja, não é uma placa de vídeo tão poderosa, mas em Full HD até que segura as pontas legalzinha na qualidade baixa. Então assim, a gente vai ter esse comparativo na configuração, no caso desse PC que eu fiz esse app, mas fiquem sabendo que sim, a gente vai ter uma limitação por GPU. Então não vai ser um teste de processadores de fato, e sim um teste da configuração em si com esse upgrade de processador, colocando esse zinho. Entendido? A fonte é de 400 watts da Aerocool, modelo KiCast, e a placa-mãe como a gente viu antes, o modelinho da Gigabyte de chipset H61. Que eu não tive nenhum problema, só instalei o CPU, não atualizei BIOS, não fiz nada, só instalei, pá, ligou. Então vamos lá, começando pelo BF5. O BF5 foi testado em fuga, dando a qualidade gráfica baixa, vai estar passando para vocês aí o jeito que ele estava rodando. No nosso i3, a gente teve uma média, no mapa Atirai Leur, rodando lá, 35 FPS de média. E no nosso zinho, a nossa média foi de 45 FPS, o que deu para nós 28,5% a mais de performance. No 1% low, a gente teve 1 FPS com o i3, 3240, que era o caso desse meu PC. E no caso do zinho, a gente passou por 1% low de 19 FPS. O que deu um ganho absurdo, tá, é óbvio né, 1 FPS para 19 vai dar um ganho absurdo em porcentagem, de 1.800%. No game seguinte, CSGO, também em Full HD nas qualidades gráficas baixa. Com a situação do i3, 3240, a gente teve a média de 121 FPS, enquanto que no zinho, a nossa média foi de 186 FPS. Dando um boost de 53,7% na configuração. 1% low no CSGO foi de 55 FPS no i3 e 70 FPS no zinho, que deu 27,2% de performance a mais aí no porcento low. O próximo game testado foi o GTA V, também resolução Full HD, qualidade gráfica baixa. Na verdade no GTA são as qualidades gráficas normais. No caso com o i3, a nossa média foi 40 FPS, no zinho, a média foi para 88 FPS. GTA, mapa mundo aberto né, CPUzinho com menos núcleos, sofre. Então aqui como a gente tinha mais núcleos e threats, ganhou facinho. Tendo aí um aumento de 120% de performance. E no 1% low, o GTA ficou com 27 FPS no i3 e 64 FPS no zinho. Também deu 137% a mais de performance, 1% low. E por último, o nosso teste aí num gamezão mais pesado também, que é o Red Dead War Damage On 2. O caso com o i3, a nossa média foi de 32 FPS. E no zinho, a nossa média foi de 53 FPS, dando 65,6% a mais de performance. Também é um jogo mundo aberto, pesa bastante para a CPU, então tem uma diferença aí considerável né. Assim como no GTA. No 1% low do Red Dead Redemption, a gente teve o i3 com 17 FPS, 1% low. E o caso do zinho com 40 FPS, 1% low, dando 135% a mais de performance. É a diferença grotesca né. Então a gente teve todo esse benefício, esse aumento de performance, usando até uma GPU mais limitada. Porque tendo uma GPU melhorzinha, a gente teria umas diferenças maiores ainda tá. Porque a gente ainda teve uma limitação de GPU nesse caso. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui galera. Espero muito que vocês tenham gostado dos testes desse zinho aí. É um baixo investimento, o meu ponto de vista é para permanecer nessa plataforma. E não ter que fazer toda uma troca de plataforma, trocar a placa mãe, trocar a memória RAM e etc. Dá até um desânimo no cara às vezes né, de ter que ir para... É, 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 a parada é chata. Então talvez não conhecia esse processador aí, agora tá sabendo. Tem lá no Aliexpress, não tem um custo muito exagerado. E dá essa sobrevida para essa nossa configuração LGA 1.55. Galera, se curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se junta com a Unidade Milagro Informática. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau, tchau!